Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanis Gaiola aqui. Exatamente, rapaz. Olha aí, Alanis está numa gaiola neste momento com o nosso querido Johnny Cage. Sabe-se lá fazendo o quê, né? Então. A gente tá fazendo filme. Agora, o tipo de filme a gente não pode comentar porque o YouTube não permite, né? Eu sei muito bem qual que é, porque o Alanis me falou nos bastidores aqui, entendeu? É um negócio meio pesado. No horário que a gente tá gravando, pode até comentar, mas na hora que sair esse vídeo não vai poder comentar, deixa pra... Então, entendam como quiserem esse negócio aí, entendeu? A gente não tá querendo dizer nada. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui de volta com o meu querido Alanis Gaiola pra poder trazer novamente esse quadro de top 5 melhores brutales dos personagens. E é lógico que a gente teria que fazer de um dos personagens mais cômicos do Mortal Kombat. Na verdade, ele é o mais cômico de todos. E que tá bem divertido nessa nova edição. E tem uns brutales igualmente divertidos e também brutais, que a gente vai falar pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir pra você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não poder ver qualificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive que poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tá aparecendo aí embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanis. Então, vamos lá? Meu querido Alanis Gaiola, pare de passar manteiga no corpão do Johnny Cage, que eu sei que você tá fazendo isso agora. Chantilly. Chantilly, olha que delícia, cara. E comece a falar aí, meu amigo, sobre o primeiro brutality dessa nossa listinha. O quinto lugar, pra ser mais exato. A gente vai começar com um brutality bem light aqui. É um brutality bem legal do Johnny Cage. Traz umas memórias bem interessantes que... Ele chama o dublê, que vem ali, executa o fatality do Mortal Kombat 2. Mas a parte legal é o tapinha que ele dá na cabeça do cara no final, né, Kai? Exatamente, cara. Além de este ser uma referência ao Mortal Kombat 2, que eu achei divertidíssima, e eu gostei demais da sacada na Daniel Realm, de colocar o dublê pra poder fazer isso, que é como o Johnny Cage realmente mandando o cara, tipo, ô, vai ali, arranca metade daquela jaca pra mim, joga no chão. E eu tenho que comentar um negócio, uma parte aqui, que o Alanis falou que esse brutality, ele é muito leve, entendeu? O cara arranca metade da jaca ali, sabe? Joga ela no chão, tipo, é leve. Vocês vão ver o resto. Esse é light. A gente não vai engordar nem um pouquinho, entendeu? Mas essa sacada do dublê depois, dar um tapinha na cabeça do personagem ali, foi a cereja do bolo desse brutality, e foi um dos motivos da gente ter colocado ela nessa lista, porque a gente ficou muito em dúvida quanto a alguns outros que não entraram. E esse tapinha, ele foi definitivo pra isso, porque é como se ele arrancasse a fruta ali, jogasse ela no chão, tipo, desse um tapinha, tipo, ó, arranquei você, cara, que beleza. Dá um... Caquetra aí, campeão. Muito bom, cara. Sério mesmo, a Netherrealm tá de parabéns com esse brutality aí. E o próximo brutality que a gente vai comentar aqui, meu querido Alanis, a nossa quarta posição, não tem nada de cômico, o Johnny Cage está extremamente brutal. Eu não reconheci o personagem nesse negócio aqui, por quê? Ele ativa aquele fist cuffs, que é aquele soco inglês energético que ele tem na mão ali, começa a socar o oponente igual maluco, só que aí no ato do brutality, ele não para, meu amigo. Ele tá nervoso, entendeu? O cara deve ter roubado uma graninha dele ali, deve ter falado mal pra ele dos diretores do novo filme, não sei o que aconteceu, entendeu? Aí ele soca, 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 soca a jaca ali, depois ele cansa, pega a jaca, tipo, opa, deixa eu arrancar esse negócio pra poder levar pra casa aqui. Aí ele arranca, dá uma olhada pra ela, tipo, hum, não, tá podre. Aí ele joga no chão, cara, acabou. Não tá podre, é ótimo. É. Eu achei bem interessante, exatamente, por trazer esse lado do Johnny Cage que a gente não tá acostumado a ver ali. Meu, ele soca com muita vontade, ele começa a bater e não para mais, ele entra num frenesia ali e só vai, sabe? O mais perto que a gente viu disso foi lá no Mortal Kombat 10, naquele fatality que ele pega o humano ali e começa a bater o coco no chão até quebrar, sabe? Só que, prestem atenção que ele bate tanto que depois, na hora que ele vai puxar ali o melão, não faz nem força. O negócio tá até solto já ali, né? É, exatamente. Ele já deu uma maciada ali no negócio, né? Exatamente. É, meu amigo, é foda. Esse brutality realmente, ele ficou muito bruto, não condiz tanto com o Johnny Cage, assim, que é sempre mais cômico, por isso ficou muito legal. Seguindo aqui, então, as nossas referências, a gente começa a entrar aqui no top 3 e a gente vai entrar aqui em um que ele tem uma certa agressividade ali, mas ele traz, mais uma vez, a questão da personalidade ali do Johnny Cage. Ele puxa uma caneta, começa a assinar na mão ali e põe o ponto final no olho do maluco, mancha? Sim. Fura a uva ali, ó. Pois é, meu amigo. Esse brutality, eu achei ele mega legal também, divertido, entendeu? Porque é o Johnny Cage que tá fazendo. E é legal pra caramba, porque ele tá assinando ali, tipo, ah, você quer meu autógrafo? Então tá, beleza. Toma aí, ó. Puf. No olho do pessoal. E isso, cara, eu tava até comentando com o Alanius que quando eu vi esse brutality aqui, quando a gente tava selecionando os nossos melhores dessa lista, eu lembrei imediatamente de John Wick, cara. Que tem uma cena no John Wick 2 que ele utiliza um lápis e ele faz atrocidades com os personagens com esse lápis na mão, Alanius. É John Wickens, né? O cara é zica. Aquilo Havis. You're breathtaking. You're all breathtaking. Diversos filmes a gente vê esse lance aí da caneta. Inclusive, o Coringa, né? Do segundo filme do Batman ali, faz o lápis sumir. Sim, exatamente. Excelente lembrança, Alanius. Tem várias coisas no cinema ali que usam essa questão da caneta e tal. Então, colocar isso aí no Johnny Cage, eu acho que é bem interessante. Fez muito sentido aí. Eu acho que ficou bem legal. Combineu bastante com o personagem. E a segunda posição aqui da nossa lista de melhores brutalities. Rapaz, esse daqui foi um dos que eu mais gostei também. Eu e o Alanius, nós entramos em sintonia aí, rapaz. Pensando nesse negócio, é que bonito. O Johnny Cage, cara, simplesmente pega um microfone, dá uma porrada na perna do personagem pra ele ficar de joelhos. Aí, rapaz, como ele não tem nenhum suporte pra poder acoplar o microfone ali pra ele poder cantar o rap dele, as musiquinhas e tal, se apresentar para o público, ele tipo, poxa, eu não tenho nenhum tripé aqui. Ah, não, tem sim. Aí, crava o negócio na garganta do personagem, dá aquela testadinha no microfone com o dedinho e fala, that's rap. E um outro ponto legal, rapidinho, Alanius. No microfone, tá escrito lá, NRS, que é NetherRealm Studios. Eu não tinha percebido isso, hein. Uma coisa que eu achei legal ali, não tá diretamente o fato do personagem estar empalado com o microfone ali entrando pela boca, mas é a questão de que, de repente, você tem a sensação de que você tá vendo um filme do Johnny Cage. Sim. Porque ele termina de bater e aí aparece o microfone ali do lado, como se a câmera tivesse pego o microfone ali que tava capturando, né, todo o áudio ali da luta. E aí ele vai lá e pega o microfone que apareceu ali e termina toda a cena, né, de uma forma um pouco violenta. Eu achei tudo isso muito interessante porque, nesse caso, não é a ideia de ator Johnny Cage que vem pra gente, mas é a gente que acaba entrando em um filme do Johnny Cage. Então eu gostei muito disso. Dá até pra você imaginar alguém segurando o microfone fora da câmera ali. Eu achei isso muito legal, você dá a impressão que você tá dentro da cena. E o primeiro, o top da lista aqui, eu achei ele muito criativo. Eu gostei muito desse brutality. Na minha escolha pessoal ali, de cara, falei, esse é o melhor. E o Caio concordou nessa situação de que esse é realmente o melhor, que é o brutality do Ninja Mime. O que eu achei muito louco nesse brutality é que ele bate no cara com mímica, tá ligado? Exatamente. Esse é o ponto-chave desse brutality, entendeu? Porque ele vai batendo com mímica ali, a jaca no chão e você vê que a jaca vai se desfazendo ali até sair os caroços, entendeu? É muito legal, é muito criativo. A Nether Mime tá de parabéns porque eu não imaginava que eles poderiam fazer um negócio desse e como a gente tem o Ninja Mime dentro da luta ali, do Johnny Cage fazendo a pose e tal, que é o parry dele na verdade, eles colocarem isso num brutality no final, poxa, ficou demais. É como se ele tivesse batido alguma coisa na cabeça do personagem ali, que ele dá aquela quicada, aí ele bate mais algumas vezes e depois ele empurra pro lado. Então dá pra imaginar, por exemplo, como se ele tivesse tentando quebrar o coco com a porta ali, sabe? Ficou muito interessante porque é um brutality de mímica, mas você consegue perceber o que tá acontecendo ali, o que mostra é que o Johnny Cage não é um ator tão ruim, afinal ele mandou super bem na mímica aí. É, rapaz, o Johnny Cage no Britain's Got Talent lá, né Alanius? Como mágico? Ia arregaçar, mano, que isso? Ia mandar super bem ali. Ah, rapaz, aí ó, o Johnny Cage, se você estiver assistindo esse vídeo nesse momento, se sua carreira estiver indo de mal a pior e tal, demos a dica aí. Seu nome, senhor, é Johnny Cage, o que o senhor veio fazer hoje? Mímica. Aí entra o personagem, ele vai lá e mata o bicho com mímica. Todo mundo votar sim, vai dar o botão amarelo ali, só pra manter ele contente, porque se o cara vem dar um brutalite de mímica na minha frente, esse é um cara que eu quero ficar amigo pra sempre. Exatamente, senão a próxima mímica pode ser em você, Alanius. Exatamente, ninguém quer tomar mímica aqui, né? Com certeza não. Bom, meus amigos, então é isso, esses foram os brutalites aí que a gente escolheu como os melhores. Ainda sobraram alguns aqui que a gente deixou de fora, claro, entendeu? Porque o Johnny Cage, no total, se eu não me engano, tem 11 brutalites, vocês podem me corrigir aí, porque eles adicionaram mais em DLCs, então eu acredito que sejam 11, pode ser que tenha mais. E os que ficaram de fora, foram o óculos explosivo que me lembrou Missão Impossível, entendeu? Que ele taca no personagem assim, o personagem aponta pra ele, o óculos explode, explode a jaca junto, me lembrou muito Missão Impossível, esse óculos se autodestruirá em tantos segundos. A bica que ele arranca metade da fruta, na verdade aquele mortal, que é uma bica que ele dá, aí ele arranca metade da fruta assim, aí cai o caroço da cabeça ali e tal, é muito legal também, é muito brutal, mas a gente não considerou esse como um dos melhores, o da estatueta que o Alan nos falou, que é bem parecido com o quinto que a gente colocou aí, tem um que ele dá um soco nas nozes do personagem ali, entendeu? Que faz a jaca sair junto com aquele graveto que tem ele na fruta, sabe? Que é muito legal, e a da câmera que derrete o recheio da fruta ali que ficou muito paia. Esse Nut Punch, vamos falar assim, eu gostei muito dele, a gente ficou na dúvida quem que entraria nessa lista, se era esse ou algum outro, ele ficou disputando com o Brutality ali, dos que a gente colocou na lista, e eu gostei muito dele, porque ele vai na mesma lógica do Fatality da Cassie, que ela vem correndo e dá o tiro da bica ali, e o esqueleto só vem gritando, sabe? Eu gosto desse tipo de brincadeira, eu acho que isso dá um alívio cômico ali pro jogo bem legal. Mas, no final das contas, Tapinha na Cabeça venceu. É, exatamente, foi o que a gente colocou no lugar dele, porque o Tapinha na Cabeça ali, cereja no topo do bolo ali, sem contar o do Black com o Johnny escrito de canetão no peito, né? É muito bom, cara. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse top 5 melhores brutales do Johnny Cage. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam da nossa lista, se vocês discordam, se vocês concordam, e coloquem aí embaixo também nos comentários quais pra vocês são os melhores brutales do personagem. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se deu uma olhada pra o pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Vamos! Você vai aproveitar o seu tempo com o Johnny Cage agora, né, Alanis? Quarta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho